Rapaziada, hoje aqui é o seguinte, gente E aí, seu mágico, como é que vocês estão Tão dando pra ligar, gente? Hoje é o seguinte Hoje eu vou estar ensinando pra vocês Como é que ganha muitas moedas de TikTok Para dar de presente para os outros Você pode ser patrocinado de live E assim vai ganhando muito seguidor, né? Gente, eu vou estar ensinando pra vocês Como ganhar muitas moedas de TikTok Mas primeiro vai se inscrever no canal Deixa sempre... Eu não quero! Eu quero mais um like Comenta aí E chama mais um amigo aí pro meu canal, gente Porque vou mandar só pra vocês Se você chamar um amigo E ele tem que comentar aqui nesse vídeo aqui Primeiro você vai ter que fazer a sua primeira recarga Tipo assim, você tem 10 reais já dá 10 reais já dá Uma compra lá é 3,99 Não usa iPhone, não sei quanto é Dois, poucos Você primeiro vai ter que fazer a sua primeira recarga Aí depois da sua primeira recarga Você vai comprar Eu não sei quanto lá que você quiser lá no TikTok, não tem? Aí você compra lá no TikTok Tipo assim, vai estar aparecendo aí na tela, né, gente? Aqui eu já dei um monte de prêmio Eu gravei Mas lá no meu TikTok também, gente Que é É arroba Alex Magic Alex Anderlade Magic 2 Então, galera Primeiro Eu recarrego A primeira recarga é 10 reais Ou 15 Quando você quiser Aí você compra lá 3,99 Aí você vai reembolsando todo o seu dinheiro No link que eu vou deixar aí abaixo Gente Você vai reembolsando todo Não, no link não No nome que eu vou deixar aí abaixo Você vai reembolsando o dinheiro Tipo assim Você compra lá 3,99 Recebe 3,99 de reembolso Primeiro Você vai vir aqui no Google Chrome Aí você vai vir aqui, né, galera? Você vai pesquisar aqui, ó Play . Google . Com Aí aqui vai estar aparecendo Essa abinha aqui, gente Aí vocês apertam aqui Esses três pontinhos aqui de cima Apertem conta Aí vai Vai aparecer Conta aí vocês Se roda pro lado aqui Histórico de pedidos Vocês vêm aqui, gente Aí aqui Eu já tô comprando Aqui o tanto de reembolso Que eu já vi aqui, ó Dando presente pros outros Então, galera Aqui aí vocês vão clicar Informar um problema Qualquer uma dessas opções aqui Mais ó Que dá mais certo É essa daqui, ó Minha compra foi feita Por um amigo ou familiar Meu Então você vai colocar Tipo assim A minha frase Que eu costumo colocar é essa Meu amigo Comprou Sem Minha Permissão Aí eles reconhecem, gente Vocês podem ver Que eles reconhecem Aí vai aparecer aqui Vocês vão ver aqui Tem vezes que o reembolso Não dá aprovado Mas tem vezes que dá aprovado Então, bora lá Bora lá Bora lá Deixa eu esperar Que apareça aqui, galera Bora, aparece Aparece, aparece Não, mas vai mesmo Você tem que fechar a água aqui, ó A água antes já apareceu, ó Seu reembolso Do Google Play Foi aprovado Então, galera Você vai fazendo isso aí Até você ganhar muito dinheiro Aí você compra no TikTok Beleza? Então o vídeo aí Foi esse daí Então, beleza Falou E aí